Essa sequência de imagem completa, a gente volta com o Caio e volta a falar sobre isso, porque essa lei é sem vergonha. Quem mata com carro não se sente assassino, porque não tem, não tem punição. Veja. O acidente aconteceu por volta das nove e meia da noite deste domingo. Neste vídeo, uma das vítimas, o menino João Pedro de Souza, de nove anos, aparece deitado no chão, ao lado da irmã e da mãe, sendo socorrido por bombeiros da Nova Dutra. A irmã Júlia de Souza Ferreira, de quatro anos, e a mãe, Camila Kese Viana de Souza, de 49, tiveram ferimentos leves. Os três foram levados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. João Pedro vai ter que passar por uma cirurgia na uretra e na bexiga. Segundo o tio de João Pedro, o motorista dirigia alcoolizado, quando perdeu o controle do carro, subiu a calçada e atropelou seis pessoas, sendo cinco da mesma família. Todos estavam em um ponto de ônibus, na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de São João de Miriti. O condutor estava bebendo, que aí um da polícia pegou ele no mesmo ato. Acabou acontecendo. Ele foi fragado, e atualmente ele foi levado para a delegacia, pela Polícia Federal. As vítimas tinham acabado de sair da festa de aniversário da filha, quando um carro desgovernado veio arrastando tudo pela frente. A coberta veio por cima de mim e foi o que aconteceu. Rasgou a minha roupa, né? E aí teve a escoração, que está tudo arranhado. Parece cena de filme. Tudo rápido, rápido mesmo. Que eu estava sentada, eu e minha sobrinha, a gente nem esperava. A gente estava conversando, não estava esperando, ninguém estava esperando ali. Quem estava em pé, eu acho que ainda deu para correr. Karine, filha de Maria de Fátima e aniversariante, pede justiça. Eu quero que esse cara pague, porque é um militar, entendeu? Alcoolizado, não pensou na vida de ninguém, ele não sofreu nem sequer um arranhão. O carro é uma arma. O que faltou para hoje, meu sobrinho não está sendo lá, está morto. Para o menino de 9 anos, você perder a vida por causa de uma imprudência.